Olá, hoje vamos apresentar o imóvel na região leste, no bairro do Brás. É um apartamento, fica no 18º andar, na rua Paraná. O apartamento conta com sala, dois ambientes, quarto, banheiro, cozinha, área de serviço e varanda. Ótima vista. Essa varanda. Aqui o banheiro. E aqui o quarto, tá? E aqui uma cozinha, com pia, armários. Uma mesa bem em frente e a área de serviço. E aí E aí E aí